Pastor Gilberto Servo, um dos maiores profetas da atualidade, a serviço do Reino do Senhor. Glória a Deus! Louvado, engrandecido, é o nome do Cordeiro de Deus. Tenho certeza que Deus, nesse dia chamado hoje, deu uma palavra aos nossos corações. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a tua vida, meu amigo. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Quero convidar você a compartilhar essa mensagem para o máximo de pessoas. Que pessoas possam ser impactadas através da mensagem da Palavra de Deus. Eu sou o Pastor Gilberto Servo. Esta é a Rádio Gospel Campinas. E eu convido você a meditar na Palavra de Deus junto comigo. Onde você estiver agora, aonde você estiver, eu convido você a meditar na Palavra de Deus. Eu quero compartilhar um texto da Palavra. E eu quero dizer muito bem-vindo a você, meu amigo. Muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Todos que estão ouvindo a Rádio Gospel Campinas. Todos que têm orado junto conosco. Eu quero, nesse momento, convidar você, antes de ministrar a Palavra de Deus, a você entrar em nosso canal no YouTube, Rádio Gospel Campinas. Se inscrever em nosso canal e compartilhar essa mensagem para o máximo de pessoas. Você pode fazer isso agora. Se inscrever, ativar as notificações e compartilhar para o máximo de pessoas. Você pode fazer isso? Você fazendo isso, você está nos ajudando a ajudar pessoas com uma mensagem. Porque quantas pessoas que estavam à beira do suicídio e ouviram a voz de Deus através do rádio. Quantas pessoas que estavam deprimidas e ouviram a mensagem através do rádio. E essas pessoas se levantaram. Saíram da zona de conforto, vou dizer assim. Eu quero também, nesse momento, dizer a você, meu amigo, meu irmão. Você que, nesse momento, está passando situações como essa. Com depressão, aflição na alma, né? Pessoas que estão com síndrome do pânico. Olha, depressão. Depressão é doença na alma. Vou falar de novo. Depressão é doença na alma. Como a nossa alma é curada? A nossa alma só é curada através de Cristo. Através do Senhor. Então, não importa o que você está vivendo, o que você está passando. Acredite que Ele é o teu socorro. Eu quero meditar na palavra do Senhor. Eu quero conversar com você um pouco sobre a palavra de Deus. Se você puder, abra a sua Bíblia no livro do Êxodo. Olha que mensagem tremenda. Livro do Êxodo. Estou abrindo aqui a minha Bíblia. A Bíblia é bom samaritano, que está em meu celular. Bíblia, bom samaritano. No livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 17. Eu vou ler o versículo 8. Olha o que está escrito. Então veio Amalek e pelejou contra Israel em Refdim. Então veio Amalek e pelejou contra Israel em Refdim. O versículo 9 diz assim. Por isso disse Moisés a Josué. Escolhe homens e sai. Peleja contra Amalek. Amanhã eu estarei sobre o cúmido alteiro e a vara de Deus estará na minha mão. A vara de Deus estará na minha mão. A vara de Deus estará na minha mão. O que é interessante é que quem carrega a vara de Deus ou o cajado de Deus, a incumbência de Deus sabe para que foi chamado. E se ele sabe para que foi chamado, o homem não pode lhe parar. Eu estou falando agora com pessoas que como Moisés também carregam. Também tem uma incumbência. E nesse momento, meu amigo, meu irmão, Deus está falando com você. Nesse momento, Deus está falando contigo. E nesse momento, Deus está dizendo. Eu te dei algo na tua mão. Eu coloquei algo em tuas mãos. E o que Deus colocou na tua mão, Ele colocou com um propósito, filho. Ora, o texto que nós lemos, falando de uma peleja, de uma guerra, de uma batalha, e todos nós sabemos que pelejas, batalhas, se levantam uma atrás da outra. Vou falar de novo. Se levantam uma atrás da outra. Mas não é porque se levantou uma peleja contra a tua vida que você vai parar. Vou falar de novo. Não é porque se levantou uma peleja sobre a tua vida que você vai desistir. porque você não pode parar diante das batalhas que se levantam contra a tua vida. Você está entendendo ou não? Ora, o texto que nós lemos fala de uma batalha. E essa batalha, meu amigo, não é diferente como as batalhas que você também tem vivido. porque, primeiro, escuta isso aqui. Escuta isso aqui. O inimigo não quer que você chegue aonde Deus falou que você ia chegar. Está entendendo? O inimigo não quer que você chegue aonde Deus falou que você ia chegar. Deus Ele quer te conduzir, Ele quer te levar. Escute isso aqui. Deus quer te conduzir, Deus quer te levar. Mas o inimigo quer te parar. escuta isso aqui. Escuta isso. Quando nós quando nós compreendemos o propósito de Deus quando nós compreendemos o que Deus está fazendo bem verdade é, escuta isso aqui. Que nós estamos caminhando e o inimigo vai usar coisas e pessoas para fazer você parar. Está entendendo ou não? O inimigo vai usar todas as coisas que tiver nas suas mãos para fazer você desistir, para fazer você parar. Portanto, meu amigo, portanto, não fique olhando para quem se levanta. Não desista, fácil. Não desista, fácil. porque quem se levantar vai se levantar para cair, mas você tem que estar diante daquilo que Deus tem de propósito para a sua vida. Você que está ouvindo essa ministração, essa pregação que está no YouTube, quero convidar você agora a compartilhar para o máximo de pessoas, tá? Eu quero convidar você a compartilhar essa mensagem para o máximo de pessoas agora. Tem alguém que pensou em parar, que precisa ouvir essa mensagem. Tem alguém que precisa ouvir esta palavra. Compartilha para o máximo de pessoas. A Bíblia diz assim, escuta isso, mas lendo o texto do capítulo 17, que o exército inimigo se levantou. Agora, olha o texto aqui. Então, veio Amalek e pelejou contra Israel. Tem hora que você está tranquilo, mas tem hora que o inimigo se levanta contra a tua vida. Isso é verdade. O versículo 9 diz assim do capítulo 17 de Êxodo, por isso Moisés disse a Josué, escolhe homens e saia peleja contra Amalek e amanhã estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. O versículo 10 e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amalek, mas Moisés, Arão e Ur subiram no cume do monte. Meu Deus, Arão, Moisés, Arão e Ur subiram três no cume do monte. Escute isso aqui. e acontecia que quando Moisés estava com a sua mão levantada, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, era Amalek que prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. e puseram debaixo dele a pedra para ele se assentar sobre ela. Arão e Ur sustentavam as suas mãos um de um lado e o outro do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amalek e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amalek debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar chamado O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Vou falar de novo. o Senhor é a minha bandeira. Escuta, meu amigo. Escute-se aqui. Você já tentou de todas as formas e o inimigo tem feito com que você pare. Você tentou de todas as formas e o inimigo está vencendo você pelo cansaço. Mas escuta, a Bíblia diz que Moisés quando disse para Josué vai, escolhe os homens valentes, os guerreiros, põe na frente da peleja que eu vou subir no cume do monte porque eu estou com a vara de Deus, com o cajado de Deus. A Bíblia diz que subiu com ele Ur e Arão. Moisés estava com a mão erguida e quando Moisés estava com a mão erguida Israel prevalecia. Quando ele cansava porque as suas mãos eram pesadas, diz a palavra que Amalek prevalecia contra Israel. Eu não estou falando de um grande exército, eu não estou falando de um exército poderosíssimo, Israel não era isso, eram escravos que saíram da terra do Egito cansados, viu? Que andavam peregrinos e no meio da trajetória e no meio do caminho encontraram inimigos que pelejaram contra Israel. Mas a Bíblia diz que Moisés sabia para que foi chamado e subiu no cume do monte. Amalek pelejou contra Israel. Não foi Israel que pelejou contra Amalek, mas escuta, Deus tem suas estratégias. Deus é Deus de estratégia, guarda isso. Deus é Deus de estratégia. Deus tinha socorro para o seu povo. Deus tinha auxílio para o seu povo. E quando eu olho para esse texto, quando eu olho para esta palavra, escuta, a batalha era grande, mas Deus tinha uma estratégia grande. Sobe Moisés, sobe no cume do monte, parece que vejo, parece que vejo um exército raquítico brigando lá embaixo. Não tinha as melhores ferramentas, não tinham os melhores armamentos, não senhores, estou falando de escravos, estou falando de homens escravos que saíram a pelejar. quando Moisés estava com a mão erguida, o povo ia prevalecendo, quando Moisés baixavam as suas mãos, o povo perecia. Mas eu quero lhe dizer algo para que você entenda, tem alguém que está orando por você, Deus está te dando estratégia, fica tranquilo. Moisés levantava as mãos no meio daquela batalha e diz a palavra que um exército raquítico ia ganhando. O inimigo não entende como é que você ganha, como é que você vence essas guerras. Mas é assim que nós vencemos as nossas guerras. Como? colocando Deus no comando. Dizendo para Ele que nós só somos o que somos porque nós temos o Senhor Jeová Nisi ao nosso lado. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a tua bandeira. O Senhor é a bandeira da tua vitória. O Senhor Jeová Nisi é que vai contigo. É Ele que te dá vitória. É Ele que te abençoa. É Ele que abre o mar. É Ele que esmiúça os inimigos diante da tua face. Meu Deus. Meu Deus. Escuta isso. Escuta isso aqui. Eu não sei qual é o tipo de guerra. Eu não sei qual é o tipo de batalha que você tem enfrentado. Mas escuta. O inimigo acha que vai te vencer porque você é fraquinho. Você não tem condições de prosseguir. O inimigo acha que vai te vencer porque não tem ninguém com você. Mas escuta. Escute isso aqui. Meu Deus. Diz a palavra que Moisés estava no cume do monte. Vou falar de novo. Moisés estava no cume do monte. é Deus o Senhor que fortalece os teus braços como fortaleceu os braços de Moisés. Você vai continuar orando por sua casa sim senhor. Você vai continuar orando por tua família sim senhora. Tá bom? Você vai continuar orando por aquilo que Deus colocou nas tuas mãos pra você fazer sim. Deus é que tá te dando força. Deus é que está te fortalecendo. É Ele que segura as tuas mãos no dia de hoje. É Ele que te fortalece. É Ele que segura as tuas mãos. É Ele que te ajuda. O Senhor Jeová em si. É Ele que te honra. Escuta. Escuta isso aqui. Escuta isso. O Senhor Jeová segura as tuas mãos cansadas e desanimadas. O Senhor Jeová que levanta as tuas mãos cansadas. Vou falar de novo. Se não é Ele tu já tinha desistido na verdade. Se não é Ele tu já tinha parado. se não é Ele tu já tinha desanimado faz tempo. Mas a mão de Deus é que te segura. Viu? A mão dEle te sustenta. A mão dEle te anima. A mão dEle te dá direção. Meu Deus. Sofonias do capítulo de número 3 verso 16 e 17 diz assim Naquele dia se dirá o Senhor se dirá a Jerusalém não temais o oceão e não se afrouxem os teus braços não se afrouxem os teus braços o Senhor teu Deus está no meio de ti poderoso para salvar-te Ele se deleitará em ti com alegria renovar-te-á no seu amor regoje regoje exacear em ti com júbilo é Ele que se regozija com júbilo Ele para que você também se regozije Ele vai te honrar porque como diz a palavra como diz o texto que nós lemos a Bíblia diz que enquanto Moisés estava no cume enquanto Moisés estava com a mão estendida o Senhor Deus estava honrando por quê? porque o texto diz que o Senhor Jeová havia jurado pelo seu nome que ia riscar apagar da história a geração de Amalek porque se levantou contra um propósito por isso que você tem que tomar muito cuidado para não se levantar contra o propósito de Deus você tem que tomar muito cuidado para não se levantar contra o propósito de Deus meu querido amigo escuta isso aqui escuta isso Deus colocou algo na tua mão para você fazer eu tenho falado esses dias sobre o tempo onde se chama tempo de impossibilidades Deus sempre vai dar estratégia nesse texto diz a palavra que Amalek pelejou contra Israel mas Deus é Deus de vitória e ele nos ensina que no meio das batalhas ou no meio da guerra nós só vencemos com oração com perseverança com confiança e nós precisamos entender o que o reino espiritual está dizendo meu amigo ele respeita quem tem autoridade no reino espiritual e para ter autoridade tem que confiar no Senhor tem que colocar diante de Deus que de fato você confia nele porque Moisés podia ter pego também uma espada e ter ido podia ter chamado Ur e ter ido pelejar Arão bora vamos pelejar também vamos ficar aqui orando não mas nós vamos ficar aqui no ato profético e nós acreditamos que o Senhor Jeová Nisi é o Senhor que é a bandeira da nossa vitória vou falar de novo o Senhor Jeová Nisi é o Senhor que está contigo te dando vitória escuta a Bíblia diz que Ur e Arão pegaram uma pedra colocaram essa pedra debaixo de Moisés porque se Ur e Arão tivessem sustentado a mão de Moisés também de pé eles também iam cansar porque eles tinham que erguer a mão parece que eu vejo eles em cima do monte Moisés com a vara e a mão apontada meu Deus apontada para o meio da peleja e ele se cansando só que a estratégia de Deus não cansa quem ajuda pegou ou não vou falar de novo a estratégia de Deus não cansa quem auxilia colocar uma pedra depois que colocaram a pedra sustentaram seguraram a mão de Moisés 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 continua de mão erguida e de um lado está Ur e do outro lado está Arão segurando a mão de Moisés e diz a palavra que Israel prevaleceu e lutou e desbaratinou e tirou o exército a malequita da sua frente ao fio de espada a estratégia de Deus vai tirar o inimigo da tua frente para de se queixar faz aquilo que Deus colocou você para fazer vai orando tá primeiro quando Moisés disse assim tu vai pelejar separa as pessoas para ir lutar com você os guerreiros prepara eles põe eles na frente porque eu vou subir no alteiro vou subir no monte para orar Josué não disse se é louco eu vou nada esse povo é pequeno não enquanto Moisés está no monte tem Arão e Ur com eles com ele mas lá embaixo tem alguém que está confiando tem alguém que está dizendo assim nós vamos pelejar mas pode ficar tranquilo que Moisés está lá em cima do monte que Moisés está com a vara de Deus Moisés está buscando direção lá em cima pode ficar tranquilo sabe o que é isso? tem intercessor tem liderança tá e pode ficar tranquilo que ele não está só não ele tem auxiliares com ele enquanto eles estão lá aclamando quando eles estão lá profetizando fazendo ato profético nós estamos pelejando tá então meu amigo escuta isso aqui tem alguém que está pelejando junto com você tá bom vou falar de novo tem alguém que está pelejando junto com você você não está só não tá você não está só ele está na tua frente e outra quem desbaratinou quem exterminou o inimigo não foi o povo foi Deus porque o povo não tinha condição o povo não tinha força pra isso vou falar de novo você não tem força por si só tá e como é que eu venço as minhas guerras como é que você vence as suas guerras colocando Deus no comando colocando Deus no controle a partir de hoje escreve isso assim como Moisés preparou um altar e disse aqui operou governou reinou guerreou o Senhor Geovane Si o Senhor que é a bandeira da nossa vitória o Senhor que é a bandeira da nossa vitória vou falar de novo o Senhor que é a bandeira da tua vitória não desiste de você não 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 abre mão da sua vida porque tem um grande propósito e o propósito eleva você pra chegar na terra prometida tão somente acredita meu amigo tão somente acredite que diante no meio dessa grande batalha o Senhor tá levando e levantando socorro auxílio pra que você vença as suas guerras vou falar de novo socorro e auxílio pra que você vença as suas guerras é assim que eu venço as minhas guerras como tendo Deus na frente no comando na liderança da nossa vida esta é a palavra de Deus pra sua vida o Senhor Jeová Nisi é o Senhor poderoso que te dá vitória e o Senhor o Senhor é o Senhor